Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Cici Mendes e hoje eu vim fazer a resenha de um filtro solar em spray. Eu vou conversar com vocês e vou contar a minha experiência testando o Copertone Toque Seco, que é esse filtro em spray. Eu testei esse produto no FPS30, mas a marca também tem uma versão no FPS50. Aqui na embalagem já tem a informação que foi fundamental para eu comprar o produto. Aqui está escrito Toque Seco. Eu queria muito achar um filtro solar em spray que tivesse toque seco. Porque filtro solar em spray é um produto super prático, é muito bom para aplicar nas costas, para aplicar em partes do corpo que são difíceis de alcançar. Mas para dar certo, para tudo funcionar bem, o filtro em spray tem que ter um toque agradável. Tem que deixar na pele uma textura agradável, um toque seco. Então a minha expectativa com o filtro foi justamente isso. Eu quero achar um produto que fique bem na minha pele, que eu possa sair sem preocupação, que eu possa usar e não sentir a minha pele pegajosa e não sentir a minha pele oleosa. Então foi isso que eu busquei em primeiro lugar. E aí assim que o produto chegou, a primeira coisa que eu fiz foi testar no braço. Eu usei no meu braço. Rapidamente já fui espalhando para ver qual que seria do produto. E a minha surpresa foi essa. A pele ficou bem sequinha. Ele espalha super fácil, ele não deixa aquele resíduo oleoso. Vou tentar mostrar mais de perto aqui para vocês. O meu braço ficou como se eu tivesse passado um hidratante. Um hidratante que não fosse mate. Eu falei isso no vídeo da outra resenha, do Epsol, mas vale para essa também. O protetor em spray você tem que espalhar com a mão, para não ficar áreas da pele sem receber produto. A minha mão não está grudenta, a minha mão não está oleosa. Está parecendo que eu passei um hidratante na mão. Está super tranquilo. Eu posso pegar no meu cabelo, pegar na minha roupa, que a minha mão não vai sair sujando as coisas por aí. Essa é a textura do produto imediatamente após a aplicação. Não fica mate, mate, mas tem toque seco. Você pode pegar na pele, que você não sente a pele grudando, a pele fica sequinha, mas fica com uma aparência de pele hidratada. Esse produto me lembra muito alguns tipos de hidratantes corporais. Daqueles hidratantes que você passa e a pele fica mais ou menos assim. Não fica grudenta, não fica pegajosa, mas fica com um glow. Isso aqui ele vai ficar. Mas para vocês verem melhor, eu fiz a aplicação no meu corpo e gravei para vocês. Assista comigo. Eu fiz a aplicação no meu corpo. Eu fiz a aplicação no meu corpo. Então vocês viram aí na aplicação como esse produto fica no corpo. Essa textura para mim foi uma textura boa. Eu gostei. A pele não fica grudenta, não fica oleosa. Você pode encostar nas coisas. Você pode sentar, encostar no carro, que não vai sujar as coisas. Então é uma textura que não te faz passar vergonha. E em relação à aplicação no rosto. Quando eu testei o Epsol, eu fiz a aplicação no rosto. Porque na embalagem a marca dizia como deveria ser essa aplicação no rosto. E aconteceu a mesma coisa aqui com o copertone. Aqui na embalagem, nessa parte de trás, tem escrito assim. Não aplique o produto diretamente no rosto. Coloque-o na mão e então aplique no rosto. Então é um produto que a marca considera a possibilidade de você aplicar no rosto. Aqui não está dizendo não aplique no rosto, proibido aplicar no rosto. Aqui está até te ensinando como você deve aplicar no rosto. Então por isso eu fiz o teste e fiz a aplicação no meu rosto. Assista comigo. Eu tenho pele oleosa, tenho pele acneica. Até os filtros rolares faciais pra pele oleosa, nem todos ficam bons na minha pele. E quando eu apliquei esse produto aqui, foi justamente pra testar pra vocês. No dia a dia, eu não aplico isso aqui no meu rosto não. Eu tomo muito cuidado com a minha pele. Eu seleciono bem os produtos próprios pra pele oleosa pra aplicar no meu rosto. Mas o que eu quis mostrar pra vocês é que é possível aplicar. Talvez quem não tem a pele oleosa, se quiser usar, consegue. Mas quem tem pele oleosa e principalmente quem tem pele acneica, não passe no rosto. Continue usando seu filtro solar. A não ser em alguma emergência. Se eu estiver na piscina, na praia, ou em algum lugar que eu só tiver levado esse. E não tiver opção de produto pro rosto, aí sim eu vou aplicar. É melhor aplicar, ter a pele protegida da radiação solar, do que não aplicar nada. Mas isso eu vejo como uma exceção. Esse produto não tem uma textura que funcione no rosto pra quem tem pele oleosa. E ele nem se propõe a isso. É um produto pra todos os tipos de pele. E principalmente pra ser usado no corpo. Mas eu fiz a aplicação pra mostrar pra vocês como usar o produto de acordo com essa instrução na embalagem. Você nunca vai fazer isso. Nunca vai colocar o jato no rosto. Você vai fazer como eu fiz no vídeo. Colocar na mão e aplicar no rosto. As amigas de pele acneica, por favor, não façam isso. Esse é um filtro solar com FPS 30, a proteção VB é 30. E aqui na embalagem eu não vi informação sobre a proteção VA. Mas ele tem proteção VA. Aqui vem escrito proteção VB e proteção VA. É um produto oil free, não tem óleos nessa fórmula e de rápida absorção. A marca promete que é um produto que vai ser rapidamente absorvido pela pele. Isso é algo que realmente acontece. Vocês viram aqui quando eu apliquei na mão, no braço, eu fui espalhando e o produto já foi sumindo. A mesma coisa vocês viram na aplicação que eu fiz na perna, no colo, no pescoço. É um produto que sim, tem rápida absorção. Outra característica que a marca informa é que esse é um produto transparente. Vocês viram quando eu apliquei que não deu pra ver cor. É um produto que dá pra ver quando o jato toca a pele que é um líquido transparente. A marca também diz que essa fórmula é livre de corantes e é uma fórmula hipoalergênica. Outra característica que a marca coloca é que é um produto resistente à água. Mas o que eu já falei aqui e volto a falar com vocês é que filtro solar, quando tem água envolvida, seja suor, água de piscina, água do mar, banho, lavar o rosto. Se tiver água envolvida, você precisa reaplicar. Até os filtros mais resistentes, se você não reaplicar, ele não vai ter a mesma eficácia. Então tem muita gente que utiliza filtro em spray e acha que a pele não ficou protegida. Isso acontece porque a pessoa aplicou, usou, nadou ou suou e não reaplicou. E aí o produto já foi saindo e perdendo eficácia. Esse produto tem uma tecnologia chamada Bag on Valve, que permite esse jato que consegue atingir vários ângulos. É uma tecnologia que não utiliza gás como os outros aerosóis e você consegue nesse produto atingir mais ângulos. O que facilita muito a aplicação do produto naquelas partes do corpo mais difíceis de alcançar. O filtro solar copertone toque seco vem na embalagem de 177 ml ou 149 gramas. Eu comprei pela internet, paguei R$ 47,90 no site Netpharma, mas a média de preço dele nas farmácias está entre R$ 49 e R$ 50. E eu vi também em várias farmácias a promoção do combo. Você comprar dois produtos desse e esse combo com preço bem melhor. E pra finalizar, esse foi um produto que eu gostei muito. É um produto que conseguiu tirar aquela má impressão, que eu tinha ficado com filtros em spray. Eu vi que é possível ter um filtro em spray que tem uma textura agradável, que tenha toque seco. E esse tem. Eu gostei muito da praticidade. Apesar desse produto não poder ser aplicado na pele molhada, ele é um produto prático. Vale a pena você secar a pele e aplicar. E ajuda bastante na aplicação nas costas. Nem sempre tem alguém pra fazer a gentileza de aplicar o filtro solar nas costas pra gente. Então com esse produto aqui, você mesmo aplica e reaplica. E essa foi a resenha do protetor solar em spray Copertone Toxic. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Aproveite agora e inscreva-se. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.